Música Oi gente, eu sou a Renan E eu sou a Júlia E hoje nós vamos começar a nossa saga Para conhecer estádios por todo o Brasil E estamos aqui na Arena da Baixada Ou Liga Arena Ou Estádio Joaquim América Guimarães E vamos mostrar pra vocês Como é o interior da Arena Então vem com a gente Música Então aqui na frente da Arena Tem a Praça Afonso Botelho Então é um espaço, vocês podem ver É um espaço bem grande A galera se reúne aqui nos dias de jogos Faz aquele churrasco, aquele esquenta Naquela escadarilha a galera do Fanático Se concentra também para fazer aquele agito antes do jogo Logo bem aqui na frente da Arena Então a fachada aqui do estádio É o estádio que foi construído e inaugurado em 1999 E depois passou por uma reforma Uma remodulação completa Para a Copa do Mundo de 2014 Pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês O Boulevard da Arena Que é um espaço de concentração dos torcedores atléticos Tanto em dias de jogos Quanto em dias comuns Tem várias opções de restaurante Tem lojas também Então vem com a gente ver um pouquinho Música 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 Então a gente acabou de comprar aqui os ingressos 50 reais inteira 25 a meia Bem precinho, bem ok Para fazer o tour na Arena Daqui a pouco está começando A gente vai mostrar todinho para vocês Música 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 Então galera agora nessa altura do tour A gente está aqui no setor VIP da Arena A gente já teve acesso às taças do furacão A maquete da Arena Muito legal a maquete Música Mostra como funciona o teto retrátil Também tivemos informações sobre como funciona a biometria e a segurança do espaço Música 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 Galera agora a gente está aqui na zona mista A gente vai entrar no gramado O momento mais esperado do tour Então a gente vai mostrar para vocês como é que é O tour de acesso ao gramado Música Música Amém. A gente está aqui agora na parte do gramado, a gente está aqui na arquibancada que fica bem pertinho aqui da bandeira que eu escantei. O legal é que o gramado fica muito perto da arquibancada, mesmo a gente tem 10 metros de distância, o pessoal daquele poste do Atlético já está cornetando ali, xingando jogadores adversários, a gente tem uma pressão bem grande ali por causa da proximidade. Então aqui a vista do gramado para vocês terem uma noção desse lado do estádio, e nesse lado vocês percebem que não tem as cadeiras, tem esse caixote, é o setor onde ficam organizados os fanáticos, que é a principal torcida organizada do Atlético. Então galera, agora a última parte do tour aqui na Arena, na loja oficial, então deixa eu mostrar um pouquinho sobre o espaço da loja, as opções de produtos para vocês conferirem o que tem por aqui. Esse foi o nosso primeiro vídeo de tour, mas vem muito mais por aí, inclusive a gente quer que vocês deixem aqui embaixo qual estádio vocês querem que a gente faça tour. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem com seus amigos, nos sigam no Instagram que também vai estar aqui na descrição, e até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau!